Essa é a terceira aula que nós estamos vendo o papel dos homens, possivelmente nós encerramos hoje, se o Senhor assim o permitir. E aí, no mês de julho, nós vamos gastar um tempo falando sobre a realidade do casal com filhos pequenos dentro de casa, fazendo os ajustes aí que precisam se fazer necessários. Nós já vimos alguns textos a respeito do papel dos homens, nós começamos em Gênesis, vendo que o governo é conjunto, depois nós fomos até Gênesis 1 e 2, vendo que o governo é conjunto, Gênesis 3, a gente vê que o principal papel do homem destacado nas escrituras é o papel de provedor, o homem ele tem a responsabilidade de prover a casa, obviamente que no texto de Gênesis começa com o prover financeiro, mas não se restringe a isso, como nós estamos vendo, o homem tem que prover todas as necessidades daquilo que acontece dentro de casa, tanto a necessidade de dinheiro, quanto a necessidade de afeto, quanto a necessidade dos princípios espirituais, como nós vamos ver nessa manhã nos outros textos. Então nós estamos estudando e tendo essa clareza, nós vimos o Salmo 128, nas duas últimas reuniões, nós vimos que quando o Senhor chama um homem, ele vai ordenando algumas áreas na vida de um homem, a primeira área que ele ordena é o relacionamento desse homem com o próprio Deus, né? E se eu pudesse resumir numa palavra, eu diria o seguinte, que o homem precisa aprender a lidar com verdade, porque a Bíblia diz que Deus é luz, então é a primeira coisa, um homem que não sabe lidar com a verdade da sua vida, da sua vida, de quem ele é, das coisas que acontecem, ele não é um homem habilitado para a vida familiar ainda. Por isso o Espírito de Deus vai levá-lo, vai criar situações, vai criar ocasiões em que o homem vai se ver apertado para ter que lidar com a verdade dele, para ter que encarar a verdade dele. Ali é a base de toda a transformação do homem, porque sem verdade não há comunhão, como nós já vimos lá atrás, né? Então é a primeira realidade de um homem, depois ele vai ter que lidar com dinheiro e trabalho, ele tem que aprender a ser moderado no dinheiro e no trabalho, ele vai ter que aprender a lidar, então, com a mulher, as necessidades da mulher, com a necessidade dos filhos e então com a igreja, como nós vimos. Então a gente viu até o Salmo 128. Agora vamos avançar um pouquinho mais, vamos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 11, é mais um texto que vai mencionar a respeito do homem e da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. O assunto de autoridade é um assunto por demais importante nas Escrituras. A autoridade é um assunto que provém de Deus. A Bíblia diz que Deus é a fonte de toda autoridade. Não há autoridade colocada nessa terra que não venha de Deus. Deus nunca, nunca valida o pecado, mas Deus pode permitir para julgamento das pessoas uma autoridade ruim. A gente vê isso ao longo da história, né? Toda autoridade procede de Deus. Os nossos filhos hoje, eles enfrentam uma luta espiritual violentíssima, onde desde cedo eles são ensinados a não respeitarem a autoridade. Queridos, quem foi, na existência espiritual, o primeiro ser a se rebelar contra a autoridade? Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Ele não quis se sujeitar à condição de anjo. Ele quis ser igual a Deus. Então, todo o enfrentamento indevido de autoridade é um processo espiritual e maligno. Nós podemos, sim, lembra que toda autoridade terrena é para nós nos submetermos, mas não é para nós obedecermos. A obediência total e restrita é apenas a autoridade de Deus. A autoridade dos homens, submissão, quando esta autoridade está de acordo com a vontade de Deus. Quando não está de acordo com a vontade de Deus, nós podemos não nos submeter. Mas os nossos filhos vão sendo ensinados desde muito cedo a terem enfrentamento indevido quanto à autoridade. Isso atinge todas as camadas sociais. Basta a gente ver nos protestos atuais que a gente tem, nós temos gente da classe média alta cometendo crimes gravíssimos. Porque isso não é uma questão de cultura nem socioeconômica. Isso é uma questão espiritual. Assunto de autoridade é uma questão espiritual, onde Satanás tenta entrar e destruir. Desde um casamento, até uma família, até uma igreja, uma sociedade. É um jogo muito simples. É uma questão espiritual. E esse texto, ele vai ensinar, nós não vamos estudar todo o texto, mas ele ensina princípios maravilhosos com relação à autoridade. O versículo 2 diz assim, De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como eu vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então ele está ensinando aqui um princípio. Eu vou colocar esse princípio para vocês, se o quadro não cair, eu vou colocar o princípio para vocês. É como se fosse um guarda-chuva. Deus... É uma questão de cobertura. Essa palavra cobertura, ela não aparece na Bíblia. Esta palavra. Mas o conceito de cobertura está colocado ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus quando chega, ele ia ser morto em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, no monte, ele olha a Jerusalém, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e matas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu a juntar-te debaixo de minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos? Qual é o conceito que ele está jogando? Cobertura. A galinha cobrindo os pintinhos, quando há uma tempestade, ou quando há um perigo de um gavião. Ela vem e cobre. Esse é um princípio espiritual. Extremamente sério nas Escrituras. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Vocês estão conseguindo entender? Isso é um princípio. Se Deus quiser comunicar algo para a mulher, por quem esse algo vai passar? Por Cristo e pelo homem. Agora, digamos que o homem esteja em pecado, e ele não ouça a voz do Senhor. E a mulher está andando com o Senhor, e ela dissirna a vontade do Senhor antes do homem. O que ela tem que fazer? Aguardar no Senhor até que Deus convença o homem. Alguém pode resistir à vontade de Deus? Vocês têm certeza? Alguém pode resistir à vontade do Senhor? Agindo eu, Quem impedirá? Homem algum nesta terra pode impedir a vontade do Senhor. Então, quando o homem não foi convencido, a mulher aguarda no Senhor. Até aquele momento em que Deus vai trabalhar a vida do homem naquilo. Ela aguarda no Espírito de oração, de jejum, de quebrantamento, até que o Senhor visite aquele homem e quebrante aquele homem. Se isso daqui, quando a mulher, ou quando o homem, toma uma decisão fora do Senhor, é como se esse homem estivesse aqui. Ele não estivesse debaixo desta cobertura espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Então, é papel do homem exercer dentro de casa, prover dentro de casa o quê? Autoridade. É papel do homem prover autoridade dentro de casa. Até aqui, os homens estão rindo à toa. Mas calma que eu tenho mais um versículo para mostrar sobre esse assunto. Então, a gente tem o poder de dizer pode e o poder de dizer não pode. Só que, prestem atenção, a mulher foi dada como auxiliadora. O governo, ele é conjunto. A decisão final pertence ao homem. Mas, meus queridos, ser encontrado resistindo a uma mulher é uma coisa. Mas, ser encontrado resistindo a Deus é uma coisa bem diferente. Digamos que o André, a Betula tem algo lá, eles são noivos, eles casam, e a Betula tem algo a dizer para o André que é dela, não tem nada a ver com Deus. O André vai ouvir e vai dizer, Betula, não, não vamos fazer. isso daí é uma coisa. Ele foi encontrado resistindo a quem? A ela. Mas vamos mudar. Vamos dizer que a Betula discerniu algo do Senhor. E o André, ouça ela, mas o André nem ore por aquilo que ela está colocando. O André foi encontrado resistindo a quem? A Deus. Aí a tua condição é séria. Porque aí você não está resistindo a ela. Aí você está resistindo a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, é uma questão da gente buscar de quem provém aquilo que está sendo dito. É uma questão séria e grave nesse assunto. Agora, nas Escrituras, quem que tem autoridade? Anotem aí. Lucas 7, versículo 8. Vamos, vamos... Aliás, não saiam ainda do texto, não. Deixa eu mostrar algo para vocês. A seriedade do texto. Então, o homem, ele vai... Se Deus quiser comunicar algo a Cristo, ao homem e à mulher, tem que passar nesta ordem aqui. Se eu tiver um filho aqui, neste lar, esta ordem vai seguir o mesmo processo. Cristo, o homem, a mulher e, então, os filhos. Meus queridos, quando um lar compreende o princípio de autoridade, de forma leve e adequada, como que esse lar funciona de forma bem organizada? Mas, quando há uma resistência à autoridade, seja de Deus, de Cristo, do homem ou da mulher, tudo no lar é truncado. Tudo no lar é complicado. As coisas, a gente bate, tromba uns com os outros. Então, o homem aqui, é papel dele prover a autoridade. Agora, vejam o versículo 12, diz assim, desculpem, o versículo 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Ali é um sinal externo, aqui em 1 Coríntios, nós não vamos entrar no detalhe do véu, é um sinal externo de cobertura. O véu só tem essa representação, uma cobertura. E aí diz assim, que as mulheres devem trazer o véu por causa de quem? Dos anjos. Olha, o que a Bíblia está ensinando? O que tem a ver os anjos com isso daqui? Olha, Satanás e um terço dos anjos tiveram qual atitude? Se rebelaram diante de Deus. Então, quando a mulher tem um testemunho de submissão, a Bíblia diz que esta mulher está dando um testemunho a quem? Aos anjos caídos. Deus deve a mulher trazer o véu na cabeça por causa dos anjos. Deus vai usar o testemunho... Queridas, é sério, hein? Deus vai usar o testemunho de submissão de uma mulher para condenar os anjos caídos. Para mostrar para eles, eu alcancei na minha criação, voluntariamente submissão. Vocês estão conseguindo entender? Por isso que eu estou dizendo que o assunto é por demais espiritual. O assunto não é uma brincadeira. Agora, deixa eu mostrar, para o homem, eu quero enfatizar. Vai ser indireto para a mulher, mas para o homem. Lucas capítulo 7, voltem lá. Nós temos um pai aqui, nós temos um homem, aliás, que tem um servo, um homem misericordioso, ele é um centurião. O que é um centurião? Ele era, então, um soldado da guarda romana que tinha 100 soldados debaixo do governo dele. E ele tem um servo, nós não sabemos quem é esse servo. Eram pessoas de uma certa posição, centuriões, eles tinham um certo poder aquisitivo, eles tinham autoridade, eles governavam uma parte do exército, ainda que fossem apenas 100 homens, mas eram 100 homens. E ele tem um servo doente, por misericórdia, por amor a esse servo, ele busca o Senhor. O Senhor está distante, ele vai até o Senhor, e ele diz, Senhor, cura o meu servo. E Jesus diz assim, eu vou lá. E aí ele diz assim, não Senhor, o Senhor não precisa ir. Aí ele diz assim, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Meus queridos, olha a inversão que ele fez. Ele recebia a ordem ou ele mandava mais? Se fosse você, o que você diria primeiro? Que você recebia a ordem ou que você mandava? Ele inverte, ele ao invés de dizer, não, eu mando num monte de pessoas, ele diz assim, eu sou homem sujeito à autoridade. O Espírito não faz nada à toa. E mando a este, aí ele volta ao normal. E mando a este, vai e ele vai. E aquele vem, e ele vem. Mas a Bíblia aqui está ensinando um princípio. Só tem autoridade quem está sujeito à autoridade. Diante de Deus, só tem autoridade quem está sujeito à autoridade. Aí presta atenção no que eu vou te dizer. Já estou te preparando para a semana que vem sobre filhos pequenos. Às vezes você fala, 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 fala e não resolve. Com o filho. Sabe uma coisa que a gente investiga? Se a gente tem autoridade. Porque quem não tem autoridade vai falar e aquilo não vai. Quem não está sujeito à autoridade vai falar sem autoridade. Vocês estão conseguindo entender? É um assunto espiritual. Para eu virar e falar e haver uma sujeição àquilo que eu falei, Eu preciso ter autoridade diante de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, quando eu tenho uma pessoa que vai, fala, 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 fala e não consegue ter autoridade, eu posso ter nesta pessoa uma situação onde ela não está se sujeitando à autoridade. O homem tem que se sujeitar à autoridade de quem? De Cristo. Se ele quiser ter autoridade sobre a mulher, ele precisa, em primeiro lugar, ter autoridade, ter submissão sobre Cristo. Se ele tiver sujeição sobre Cristo, então ele pode prover a casa com autoridade. Vocês estão conseguindo entender? Então, esse é o conceito de autoridade nas Escrituras. Um homem nunca, por favor, nós vamos ver no próximo texto. Vocês são, nós somos cabeças. Nós não podemos ser cabeçudos. Nós somos cabeças. Nós temos que estar sujeito à autoridade para exercer um governo de forma adequada dentro de casa. Amém? Tem quatro maneiras de eu saber a vontade de Deus. Apenas essas quatro. Primeira, pela palavra de Deus. Eu tenho que saber o que a palavra de Deus diz daquele assunto. Segunda maneira, pela multidão de conselheiros. Porque Provérbios diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Terceira forma de saber a vontade de Deus. Na sujeição às autoridades. Porque se a autoridade começa em Deus, eu vou me sujeitando às pessoas que estão acima de mim. Digamos que você e o André discordem. Digamos que vocês dois discordem. E não há pecado nisso daqui. E em última ideia, o que você faz? Se sujeita. Simples. Você está entendendo? Se sujeita. Digamos que haja uma divisão entre vocês dois. E aqui é difícil para os homens e nós temos que aprender a fazer isso. Não é uma lição fácil. Digamos que haja uma divisão entre vocês dois. O que você faz? Cedo. Cedo. Você dê? Não. O que você faz? A mesma coisa que ela. Você sujeita. Mas a quem? A Cristo. Você vai buscar em oração. Para saber o que ele tem. E como que é a resposta dessa oração? Como que a gente sente ela? Então, aí a última coisa. A paz de Cristo. O Senhor vem e inclina o nosso coração. Só que ele pode usar. O Senhor vai usar de uma forma tremenda a palavra. Por isso que um homem deveria ter a palavra guardada dentro do seu coração. Esses dias um irmão partilhou. Esses dias uma pessoa terminou a leitura das escrituras. Sabe em quanto tempo ele leu as escrituras? 61 horas. 61 horas dá para ler a Bíblia em quanto tempo? Dois meses. Daria para ler quantas vezes no ano? Seis vezes. O fato é o seguinte. A gente gasta muito pouco tempo na Bíblia. E a Bíblia é o grande manual para a gente tomar decisões. Isso daqui tem instrução para muita coisa. Mas não é pouca, não. É muita coisa. Vocês estão entendendo? Vamos para Efésios. O que mais o homem vai prover? Efésios capítulo 5. Versículo 23. Vamos começar com 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Queridos, aqui está dizendo então que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então o casamento, ele representa o quê? Cristo e a igreja. Você crê nisso? Mas você crê de todo o coração nisso? Porque quando a gente crê que tudo é Cristo, fica mais fácil a gente se submeter aos princípios. Tudo é Cristo. Cristo tem que ter um corpo nesta terra. Queridos, vamos parar e vamos pensar. Quem que aparece mais? O meu corpo ou a minha cabeça? Quem que aparece mais? O corpo. Mas o corpo, ele faz o quê? Apenas o que a cabeça demonstra. Tenta entender. Deus tem que ter um testemunho nesta terra. Quem é o testemunho de Deus nesta terra? O corpo de Cristo. E a mulher representa o corpo como o homem representa a cabeça. Então do mesmo jeito que Cristo é a cabeça, o homem precisaria ser a cabeça. Então ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher. O que é cabeça? No original, a palavra cabeça significa, no grego, autoridade. Direção. Então o homem tem que dar o quê? Direção. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Se você não lê a Bíblia, você vai dar direção segundo o quê? Segundo você. Por isso que os homens, as mulheres também, mas os homens em particular, deveriam ter uma constância na leitura das Escrituras. Mas queridos, é uma constância na leitura das Escrituras. Porque você não consegue dar direção se você não souber o que isso daqui ensina. Como é que você vai dar direção se você não gasta tempo nisso daqui? Você vai dar direção no que você entende ser de bom senso. Dentro da tua. Do teu entendimento. Ih, gente, mas o nosso entendimento às vezes está tão longe do entendimento do Senhor. O que a gente supõe é tão longe do que Deus de fato pensa. Então, o homem, para ele ter autoridade e direção, para ele ser o cabeça, isto daqui deveria cobrir a cabeça dele. Com todo respeito, né? Isso daqui deveria fazer mais ou menos assim, na cabeça da gente. A nossa cabeça deveria estar coberta por isto daqui. Porque aí a nossa direção é segundo o Senhor. E aí, vamos lembrar. Anotem aí, quem estiver anotando, decorem. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 e 6. Já que nós temos que dar a direção, Eclesiastes 8, 5 e 6 diz assim. Porque para todo propósito debaixo do céu, há tempo e modo. O sábio sabe discernir o tempo e o modo. Às vezes a tua direção pode estar extremamente correta. Mas ainda não é tempo do Senhor. Não basta eu estar correto. Eu tenho que discernir o tempo do Senhor, de aplicar uma determinada verdade dentro do casamento. Por isso, que ser homem demanda tempo. Demanda sofrimento. Porque é ele quem vai ter que dar toda a direção do que acontece dentro de casa. Tudo bem? Vamos um pouquinho mais. Efésios, então. O homem é o cabeça. Ele vai dar autoridade e direção. E aí diz que por ser o cabeça, ele se torna o salvador do corpo. O que é essa palavra salvador no grego? Eu não estou citando o nome da palavra grega. Você pode pegar aqui se você quiser depois. Eu estou citando só o significado. O que significa essa palavra salvador? Salvador significa libertador. Preservador. Conservador. Queridos, a Bíblia, não sou eu não. A Bíblia está dizendo que a mulher precisa de libertação. De conservação. De preservação. A mulher precisa dessas coisas. Se eu pegar, por exemplo, obviamente que a mulher precisa de libertação do quê? Porque o homem também necessita disso. O homem também precisa ser liberto. Mas aqui a Bíblia está dando uma ênfase especial à mulher. Ela precisa de libertação do quê? Vou dar um exemplo. Às vezes a mulher não se sufoca com tanta coisa para ser feita. Aquilo não angustia ela? Quantas vezes acontece aí uma libertação que a mulher tem que ter? Lembra quando eu expliquei para vocês da visão do homem e da mulher? O homem enxerga curto e longe. Desculpa. O homem enxerga estreito e longe. Hoje a mulher enxerga aberto e curto. Por isso a mulher tem visão lateral. A mulher, ela enxerga muita coisa imediata. Ela sufoca. Está aí um exemplo de libertação que a mulher precisa. Ela agoniza com algumas coisas. Queridos, a Bíblia é muito prática. A Bíblia não está falando de nada que não existe na prática em todas as gerações. Outra coisa, quando diz a palavra que significa que ela precisa de libertação e preservação, vamos fracionar a palavra preservação. Pré-serviço. Então quem que vai servir quem no casamento? O homem tem que ter a atitude de servir a mulher. A mulher, vamos pegar uma mulher com duas crianças pequenas dentro de casa. Uma que seja, criança pequena dentro de casa. Dá muito serviço? O homem entende bem isso? Em geral, não. O que o homem tem que fazer? Servir a mulher. Nessa fase. Porque é uma ordem. A Bíblia está dizendo que ele é o salvador. Nós não somos o salvador no sentido de redenção espiritual. Porque a redenção só é feita na cruz do Calvário. Então nós somos o salvador no sentido de libertar do sufocamento, de servi-la quando ela fica ocupada demais com muitas tarefas. Esse é o ensino das escrituras. Então o homem está provendo o quê? O homem está provendo o cuidado em cada fase que a mulher passa. Por isso que a palavra-chave para a mulher é pessoas. Mas a palavra-chave para o homem é provisão. Aqui o homem vai prover, eu estou usando o exemplo de uma mulher com uma criança pequena em casa, o homem vai prover serviço. Ele vai prover tarefa, vai lavar o nenê, vai dar banho no nenê, vai trocar uma fralda, vai pendurar uma roupa, vai lavar uma louça. Ele vai prover ajuda para a mulher dentro daquilo que ela está tendo necessidade. Já falamos isso semana passada. Lembrando que nós vamos ver quem que é para ser boa dona de casa? A mulher. Então não é para a mulher rifar serviço de casa, não. Serviço de casa é da mulher, não é do homem. É para a mulher ser boa dona de casa. O homem vai ajudá-la. Em algumas coisas que acontecem lá dentro. Certo? Outra palavra então. Aí diz o 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher. Esta palavra amor, existem pelo menos três palavras para amor na Bíblia. Tudo é traduzido por amor. Mas no grego nós temos três sentidos diferentes da palavra amor. O português, às vezes ele é uma língua muito pobre. Onde ele não transmite com clareza a ideia. No grego nós temos três palavras para amor. Nós temos ágape, que é um amor sacrificial. Nós temos fileo, que é um amor de amizade. E nós temos eros, que é um amor afetivo e sexual. Então, dependendo do texto, aparece uma ou outra palavra. Nesse texto de Efésios aqui, a palavra que aparece é ágape. Amor sacrificial. Então, marido, presta atenção. Só tem um jeito de amar as mulheres. De acordo com o Senhor. É sacrificando alguma coisa. Alguma coisa vai morrer. Vai morrer o futebol, vai morrer a televisão, vai morrer a pescaria. Quem mais morre? Vai morrer o trabalho. Amigos. As irmãs me ajudem. Quem mais morre? O carro morre. 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 Então, tudo aquilo que a gente ama muito tem que morrer. A mulher vai ter algumas necessidades. E nós vamos ter que ter um amor sacrificial. Não tem jeito de amá-las sem sacrificar alguma coisa. Gente, a Bíblia é excepcional. Ela só pede o que a gente não tem condições. Para que a gente dependa de Deus. Homens, venham cá. Se a Bíblia pedisse para a gente se submeter, o que seria mais fácil? Amar ou submeter? O que seria mais fácil para os homens? Amar ou submeter? Eu estou para dizer que para a grande maioria dos homens, submeter seria mais fácil. A Bíblia pede o que é difícil. Para a mulher, o que seria mais difícil? Amar ou submeter? A Bíblia pede o que nos é difícil. A Bíblia pede exatamente o que nos é difícil. O homem é complicado ele abrir mão de algumas coisas. Mas é o caminho que ele tem. Um amor ágape. Então ele tem que prover o que? Amor. E aí, eu não vou ter tempo de trabalhar. Notem aí. Jeremias 31, 3. Não existe amor sem tempo. Eu já testemunhei para vocês há um tempo atrás. Alguns anos atrás, a Alessia virou para mim, assim, muito claramente, eu falei para ela, Alessia, eu te amo. Ela me respondeu assim, César, eu acho que não. Eu falei, como assim? Ela falou, eu acho que você não me ama não. Não, mas como assim eu não te amo? Mas, César, você prega e a Bíblia diz que quem ama dá tempo. Teve um ano aí que eu viajava, que eu viajei 26 fins de semana. O ano tem 52. 52 fins de semana. Eu viajei 26. Quem ama dá tempo. E aí ela me questionou. Se de fato havia amor. E eu amava por demais o trabalho. Não há amor sem tempo. Essa é uma menção sobre amor. Mas nós poderíamos olhar muitas. Vamos ficar só com essa por enquanto. O que mais o texto diz? Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que vai ter entrega? Porque o amor é ágape. Vai ter que ter sacrifício. Então o homem vai ter que se entregar aquilo que ele entende que vai ter que ser sacrificante para ele. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vamos lá. A mulher precisa de salvação? Aí a Bíblia vai dizer a mesma coisa de uma outra forma. A Bíblia vai dizer que a betula tem que ser lavada. A alma dela tem que ser lavada. Tem que ser limpa. Para que a santificasse e purificasse por meio da lavagem de água. O que é santificar? Santificar, a palavra no grego, olha o sentido. Significa tirar a conduta e tirar a intenção má. A betula não apenas tem conduta às vezes. Às vezes ela tem intenção ruim. Às vezes ela não erra só fazendo. Às vezes ela erra pensando. E cabe a quem identificar isso? Ao homem identificar isso. Agora, por que ele identifica isso? Porque ele está na palavra. Gastando tempo na palavra e sendo limpo pela palavra. Vocês estão conseguindo entender? Ele consegue fazer usar a palavra para isso? Porque ele próprio está se sujeitando a isso diante de Deus. Então, a palavra santificar significa tirar a conduta má da betula e a intenção má. E a palavra purificar significa tirar a culpa. Se a betula errar, ela vai entrar em culpa. Então, cabe ao André santificá-la, corrigir a conduta e corrigir a culpa que advém dessa conduta. Agora, meus queridos, o texto diz assim. Pela lavagem da água pela palavra. Marido, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqueles que têm mulheres argumentadoras. Só aqueles que têm mulheres argumentadoras. Entre o teu argumento e o da mulher, tu, teu, qual é mais forte na cabeça dela? O dela. Certo? Entre a palavra e o argumento dela, qual que é mais forte? Por isso, só tem um jeito de argumentar com gente argumentadora. Ou com qualquer ser humano. Qual que é? Pela palavra. Isso daqui, a Bíblia diz que quebra o que é duro. Não tem. A Bíblia... Ó, tem um versículo, a José está falando, estou me lembrando agora. Se não me engano, no final de ou primeiro aos corintios ou romanos, diz assim. Nada podemos contra a verdade. Queridos, quando há verdade, ninguém pode nada. Não tem jogo, não tem manipulação, não tem estratégia. Diante da verdade, é a verdade que aparece. Vocês estão conseguindo entender? A verdade, ela é poderosa. Então, o homem deveria gastar tempo nisso daqui. Meus queridos, eu vou fazer um desafio para você. Se você lê a Bíblia meia hora por dia, o que não é muito, você lê o Novo Testamento em um mês. Você leria o Novo Testamento doze vezes num ano. Com meia hora por dia. Meus queridos, meia hora por dia dá três horas e meia na semana. Três horas e meia na semana é um programa qualquer que a gente faz. Se você não tiver a palavra e não souber ouvir a palavra, você não tem chance de tirar da tua esposa aquilo que é indevido. Vocês estão me entendendo? É pela lavagem de água pela palavra. E aquela mulher que é casada em julgo desigual, cujo marido não é convertido? Essa mulher vai sofrer. Porque ela não tem uma faceta da vida dela cumprida. Eu desconheço poucas dores na vida como a de uma mulher casada com um homem que não tem o Senhor, que não é convertido. Eu desconheço poucas dores como essa. Porque é uma solidão terrível que a mulher tem. Porque ela não pode ser lavada pelo parceiro. O parceiro não tem a palavra para fazer isso com ela. Então o homem tem que prover dentro de um lar a palavra de Deus. Isso é provisão, santidade e purificação vem pela palavra. Agora, olha como que a Bíblia nunca se contradiz. Vocês lembram lá em Gênesis 3 que Adão deu o nome para Eva? O nome fala do quê? Do caráter. Então, quem pôs o caráter em Eva? Adão. Adão pôs o caráter em Eva. O homem, no Novo Testamento, identifica onde a mulher tem que ser lavada e ele vai e produz este caráter novo dentro da mulher. Está fazendo sentido? Vamos um pouquinho mais. A última coisa do texto. Aí vai dizer no 27. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Sem mácula nem ruga. Nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. A última coisa que o homem provê dentro de casa. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Anota aí essa palavra cuida. Essa palavra cuida só aparece mais uma vez no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O que é essa palavra cuida? Agora é uma coisa que todos nós vamos gostar e ela é um pouco mais fácil. Essa palavra cuida significa aquecer, suavizar pelo calor. Toda mulher tem necessidade disso que o André está fazendo com a betula. O André pôs a betula no ombro dele. Mulher precisa de calor. De afeto. Uma mulher que não tem afeto, ela começa a inventar coisa na cabeça dela. Tô feia, tô gorda, não me ama, não me quer, tem outra e vai por aí ou fora. Vocês estão entendendo? Então a mulher, essa palavra cuidado significa aquecer pelo calor. Significa afeto. Mulher precisa de afeto. Agora, nós temos um problema aqui. Porque tem mulheres secas que não fazem questão de afeto. O problema, tudo bem, o homem então pode ficar mais distante. O problema é que se essa mulher tem filhos, ela vai tender com os filhos a ser de que jeito? Seca. E aí tem um dano alto. Então ela precisa prender afeto com o marido. Então quando o marido dá esse calor afetivo, ele indiretamente treina a mulher para as relações que a mulher tem que ter na casa dela. Relação com o filho, com mãe dela, com parentes, já que a principal ordem das escrituras é que a mulher tem que cuidar de gente. Vocês estão entendendo? Então o homem precisa prover este cuidado. De que jeito Deus resume o casamento nesse texto? O versículo 33 diz assim. Não obstante vós, cada um de per si, que o homem também ame a sua mulher e que a mulher respeite o seu marido. Qual é a necessidade da mulher? Amor. Em forma de prover. Qual é a necessidade do homem? Respeito. Respeito. Vocês estão entendendo? Então nunca exponham o seu marido publicamente se não houver esse consentimento. Nunca. Façam isso. Porque é a única necessidade de um homem. O homem não precisa de amor. O homem precisa de respeito. O que significa no grego essa palavra respeito? Valorização. Então o homem precisa o que? Ser? Tem homem que tem pouca coisa pra ser valorizado. É uma verdade. Mas no pouco, o que você tem que fazer? Valorizar. Querido, obrigado. Querido, que legal. Nossa, que virtude essa que você tem. Nossa, como é que isso daqui faz bem pros seus filhos. É a única necessidade de um homem. Assim como a única necessidade da mulher é o amor. Tudo bem? Mais dois textos. Colossenses 3,19. Nós já vamos encerrar. Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa mulher. De novo eu tenho aqui o ágape. Maridos, amai vossa mulher e não a trateis com amargura. O que que é essa palavra amargura? Mal humor. Irritação. Aqui, homens. Eu duvido que não tenha um de nós aqui que não tropece nesse versículo. Inclusive, eu próprio. Por quê? Porque vocês se lembram que quando Adão foi questionado, por Deus, o que que ele fez? Ele transferiu. Quando um homem se sente pressionado ou questionado, qual é a reação nossa? Transferir. E a gente, em geral, transfere de que jeito? É com sorriso? Não. É com mau humor ou irritação. Isso é um pecado básico de homem. Bem básico. Homem, em geral, pode tratar a mulher com mau humor e irritação. E isto é um pecado grave nas Escrituras. Porque aí a conversa não vai avançar. Certo? Todos nós estamos sujeitos a esse tropeço aqui. E é algo que nós temos que cuidar muito. Pode machucar e ferir a mulher. E é aquela coisa. A gente tem que amar. Você pode amar três meses. E jogar isso tudo fora, num estado de irritação. Então, o nosso alvo é buscar a Deus de tal forma que a gente não caia nesse laço da irritação, do mau humor. Certo? Vamos um pouquinho mais. Primeira Tessalonicenses. Desculpem. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Aqui nós estamos numa reunião pública. O contexto aqui fala de uma reunião pública. O que o homem provê? Olha o que o homem provê. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. O que o homem tem que prover? O que o texto está ensinando? O homem tem que prover oração. Então, a gente está num ambiente público, o homem tem que prover oração. Vocês querem ver como é que eu acho uma casa com um problema aqui? É fácil de achar. Vocês querem ver? Eu vou jantar na tua casa. E nós vamos fazer uma oração antes da refeição. Quem que vai pedir pra fazer essa oração? Vai ser o homem da casa ou a mulher? A mulher. Se a mulher pedir pra fazer essa oração, César, você ora então pra nós? Se a mulher pedir, eu descubro alguns problemas nesse homem. Disso daí, eu descubro o quê? Quem está exercendo a autoridade espiritual na casa? Ela. Quem está preocupado num governo público na oração? Ela. Quem está atinado com as coisas espirituais? Ela. Está entendendo? Ou quem tem um pezinho fincado na autoridade? Ela. Mas uma mulher só faz isso se o homem permitir. Então, o que a gente faz? Calma. Espera. Deixa. Fulano, você pode orar? Gente, entenda uma coisa. Não é errado a mulher pedir pra alguém orar. De forma alguma. Mas a Bíblia está dizendo que quando há um grupo de pessoas, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Não é pra ele estar nem irritado, nem briguendo. Não é pra ele ter nenhuma dessas atitudes. Então, o homem tem que ter esta atitude. Por quê? O texto vai responder. Veja o versículo 12. E nós estamos num contexto público aqui. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Aprenda, porém, em silêncio. O que a Bíblia está ensinando aqui? A Bíblia está ensinando que existe autoridade de homem. Nós já estudamos esse texto quando a gente falou sobre as mulheres. O homem representa quem? Cristo. Na coletividade, o homem representa quem? Cristo. E o homem deveria fazer o movimento de todas as questões espirituais. Porque o homem representa Cristo. Então, aqui, o homem está provendo o quê? O homem está provendo oração. Agora, mulher, deixa eu te dar uma sugestão. Tem homem que é afastado do Senhor, tem homem que é distraído, tem homem que é relapso. Pode ter de todo tipo de coisa. Quando você percebeu uma necessidade espiritual, isso o Paulo Bornelli partilhou há dois anos atrás, aqui nesse local. Ele falou uma coisa que foi maravilhosa. O Paulo disse assim, existem mulheres que sabem colocar o seu marido na posição que ele tem que ocupar de uma forma bela. Se você vê que há necessidade de uma oração na casa, antes do seu marido, você pode virar e falar, então vamos orar, né? Pronto. Você pode fazer isso. Você pode ficar quieta, falando com o rosto, contrariada porque ele não percebeu. Ou você pode colocá-lo no lugar que ele deve ocupar. Querido, acho que seria importante se você orasse por tal coisa. De um jeito discreto, sábio, inteligente. As irmãs estão entendendo? E os irmãos estão entendendo? Uma vez que ela despertou, opa! Peraí, então eu tenho que ficar atento a isso daqui. Vocês estão me entendendo? Por isso que a estratégia de Deus, a estratégia do diabo é sobrecarregar um homem. Porque se um homem ficar sobrecarregado, ele chega em casa de que jeito? Esgotado. E aí ele não vai dar conta de ter percepção das coisas. A estratégia do diabo é essa, sobrecarregar um homem. E o homem tem que aprender a chegar em casa inteiro, para ele poder ter percepção das coisas. Então, minhas irmãs, aprendam a colocar o digníssimo no lugar dele, de um jeito gracioso, de um jeito sábio, inteligente. Vocês estão entendendo? Façam isso sem queixa, sem enfrentamento, sem briga. Porque isso é agradável ao Senhor. Vamos mais. Vejam Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Estamos encerrando. Versículo 1 e 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os homens vão morrer comigo aqui. Vocês vão morrer agora. Mas eu preciso falar. Eu preciso falar. Mas os homens, vocês vão morrer comigo aqui. De que jeito que a mulher é santificada? Pela palavra. Cadê tua Bíblia? Cadê sua Bíblia, homem? Se você não traz para a reunião nem a palavra, você acha que você vai lê-la ou santificar a sua esposa? Outra coisa, eu vou fazer um pedido, que eu acho que eu vou começar a dar ênfase daqui para frente. Não usem o celular como Bíblia. Não usem. O celular, ele é multifuncional. Até para a Bíblia dá. Bíblia é Bíblia. O celular entra muita coisa ao mesmo tempo. Se você tem um pezinho fincado no vício no celular, você vai se distrair durante a reunião. Não usem. Porque é um jeito sutil de não valorizar tanto a palavra. A palavra é a palavra. Pega no papel, risca, anota. Eu sei que celular dá para fazer tudo isso. Mas entendam o que eu estou falando. Há uma sutileza mental nisso daí. Queridos, é tempo de fim. E a gente tem que fazer o movimento de proteção. Existe um Estado, nos Estados Unidos, o Ministério da Educação dos Estados Unidos, há um ano atrás, eu não sei o resultado que ainda deu, que a Bíblia eliminou os lápis e o papel da escola. Tudo é digital. Tudo é digital. Não tem problema avançarmos, mas tem sérios problemas quando a nossa mente fica dividida. O celular, a Bíblia no celular divide você. Não adianta. Divide você. Então, a Bíblia, Bíblia com papel, isso te força um pouquinho a valorizar aquilo. Vocês estão entendendo? Então, os homens, por favor, então, a partir de semana que vem, não tem porquê vocês não terem. É como ir para uma guerra sem arma. Tudo bem? Assim, não pode isso. De forma alguma. Aí, vejam lá. Tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Tito 2, 2 agora. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ele usa três expressões de equilíbrio. O homem tem que ser temperante, o homem tem que ser respeitável e o homem tem que ser sensato. Ele tem que ser sábio. De preferência, um homem não pode falar muito, porque senão ele não é sensato. Porque quem fala muito vai procurar angústias para a sua alma. O temperante, aqui, está ligado a pôr sabor nas coisas. Eu vou mostrar um homem, um homem não temperante e um homem temperante. Eu chego para o André, mas André, você viu o Ivan? Nossa, o Ivan hoje, olha, não gostei do jeito que ele filmou, que ele veio aqui, que ele pôs o aparelho. Olha, olha o ácido. Olha o homem respeitável. Nossa, tudo bem, César, mas ele está aqui todo domingo, hein? Olha, ele me levando a tratar o Ivan com respeito. O que significa no hebraico a palavra respeito? Valorização. O que é um homem respeitável? É um homem que sabe valorizar as coisas. Ele temperou a minha acidez. Ele temperou a minha acidez. Ao invés dele me jogar contra o Ivan, ele temperou aquela acidez que eu tinha. Faz sentido? E ele fez isso através do respeito. Meus queridos, quando a gente vê coisa boa, tudo é tão leve. Mas quando a gente vê coisa negativa, tudo é tão pesado, tudo é tão difícil. O homem, ele tem condições de fazer esse equilíbrio. E aí sensatos na fé, no amor e na constância. Olha lá. E ele colocou em que ordem? O que vem primeiro? Fé. Se um homem tiver fé, ele é capaz de ter o quê? Amor. Por que a Bíblia pôs nessa ordem? Meus queridos, é extremamente simples. Quem é a fonte de todo amor? Se você não gastar tempo com Deus, você não tem chance de ter expressões de amor adequado pela sua esposa. Porque Deus é a fonte de todo amor. Por isso, minha irmã, você quer ajudar seu marido? Estimule ele na leitura da palavra. Quanto mais ele beber isso daqui, mais chance ele tem de amar você. E aí a última coisa, e na constância. Uma coisa que nós temos que ter. Temos que ter constância. Nós nos distraímos com muita facilidade daquilo que é o nosso papel. E o último versículo, 1 Pedro 3,7. Abram lá? Nós também já vimos até o versículo 6. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Até aqui. vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é viver a vida comum do lar? Como nós já vimos. É ajudar a mulher naquilo que há necessidade dentro de uma casa. Certo? Queridos, tem criança, nós vamos ver isso a partir de semana que vem, tem criança que é sufocante, tem criança que faz isso daqui na mãe. ô mãe, ô mãe, ô mãe. Tem mulher com criança pequena que não consegue no banheiro fazer xixi sozinha. Quem vai atrás? A criança vai atrás. Gente, é esgotante. Mas é esgotante. Então o homem faz o quê? Vive a vida comum do lar. Chegou em casa, você está cansada? Vem cá, vou sair com as crianças. Ai, meu, tenho três. Tudo bem, você vai sobreviver. Não tem problema nenhum. Você vai sobreviver. Leva para um lugar razoável, seguro, não muito arriscado. A Jéssica era rápida. Eu fiz assim com ela em determinados lugares. Jéssica, põe teu dedinho aqui. Aí ela andava comigo com o dedinho enroscado aqui. Pronto. Então você cria alternativas, mas você precisa viver a vida comum do lar. Por que que diz com todo discernimento? Porque não é papel do homem ser bom dono de casa. O que está havendo aí fora não é bíblico. Não é bíblico. Não é papel do homem ser bom dono de casa. Isso é papel da mulher. Então ele tem que fazer, mas ele tem que fazer com discernimento. Tem que entender como que as coisas estão ocorrendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Leci é uma excepcional dona de casa. Quando as crianças eram pequenas, ela era perfeccionista. E aí ela começou a sofrer. Aí o que que eu ajudei ela? Leci, organização, não perfeição. Porque com criança pequena não tem jeito de ficar organizado demais. Dá pra ficar organizado, mas não dá pra ficar perfeito. Uma coisa é quando tem dois adultos só dentro de uma casa. Outra coisa bem diferente é quando tem duas crianças pequenas. Então o homem ajuda a mulher com discernimento. E aí diz assim, E tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. O que que é tratar com dignidade? Essa palavra dignidade no grego ela significa boa opinião, excelência, uma aparência que impõe respeito. Então o que que é tratar a mulher com dignidade? dignidade nunca expô-la de forma indevida na frente dos filhos. Sempre ter sobre a mulher uma boa opinião na frente dos filhos é muito próximo da palavra respeito. Essa palavra dignidade. Então o homem precisa valorizar a mulher naquilo que é digno de valorização. Mulher precisa, não apenas a mulher, todo ser humano, mas nesse texto ela precisa ser elogiada e incentivada. Os irmãos estão entendendo? E aí diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. Homem, é o único pecado que Deus fecha os céus para você. Se você porventura, se você porventura não estiver indo bem nas suas coisas, um dos pecados que você tem que investigar na sua vida é se você está tratando ela com consideração e com dignidade. Porque Deus fecha os céus e isso vira um impedimento no teu avanço. Amém? Semana que vem, filhos, o casal e os filhos pequenos. Nós vamos dar uma ênfase para esse período, mas eu acho que vai ser muito bom. Obrigado.